Chegou a hora, vamos cantar e dançar É a nossa festa, que a festa vai começar Petruccio Nelo, Petruccio Nelo chegou Ele é o cara com muito amor, é o show! O mando do Cauê, esse ícone internacional da dança Obrigado, uma salva de palmas Para as 220 emissoras da Rede Brasil de Televisão Está começando mais um programa Petruccio Nelo Show Um show de audiência! Primeiro lugar no Ibope do Seu Coração E transmitido diretamente do Planalto Paulista em HD Olha, imagem limpa em todo o Brasil e países do Mercosul Hoje vamos ter uma homenagem a Elvis Presley Observe a minha camisa do Elvis Essa camisa, quem me trouxe dos Estados Unidos Ela que foi com o marido Dema Conhecer a casa de Elvis Presley É um presente da minha amiga Roseli Bueno Que está aqui ao meu lado Daqui a pouco, daqui a pouco, o sucesso Inclusive uma entrevista que a Roseli fez Com a enfermeira do Elvis Presley nos Estados Unidos Não foi, Roseli? O maior sucesso, não percam Eu preciso de Ibope E quero apresentar o meu júri É o júri mais longo da TV brasileira Vocês estão rindo por quê? Realmente é longo, hein? E eu começo com o Claudemir O homem da revista de sucesso Obrigado, Claudemir A simpática cantora Rose Obrigado, Rose O Mr. Brasil O advogado dos artistas Meu amigo, Dr. Cláudio O maestro Que tem um nome diferente Pica Pau José Paulo Soares E o médico das estrelas Dr. José Moromizato Nos meios da beleza Ela adora uma nifetinha É conhecido como Dr. Moro Dr. Moro A nova namorada do Dr. Moro Josi Marcelli Ela adora um japonês, hein? O homem do brinquinho Rodrigo A representante do Nordeste Oxente Neilane Cordeiro A princesa dos relógios Que é a querida Laurinha A advogada empresária Minha querida amiga Sempre elegante Como eu gosto dessa mulher Doutora Daniela Guastelli O apresentador Lucas de Alencar Muito bem E eu trabalho com A loura mais bela do Brasil Nossa querida Talita Guastelli E a morena Meia mestiça Jamaica Do lado direito Formando O meu anturrache A Natália Frois Nossa querida O nosso querido Garçom maluco Zeca Fonseca Integrante do balé Juliana E o homem em injeção Sem falar No palhaço Laranjinha Ele é, viu? Ele é Nota-se que ele é É ou não é? É Muito bem Bem Vamos começar a festa Meus amigos e amigas Telespectadores de todo o Brasil Quando eu trago Exatamente O Noruega